Olá pessoal! Querem cantar e dançar com o Disney Junior Music Party? Então vamos lá! Foi sempre assim o que eu sonhei Criar a flor mais fabulosa E trabalhei na estufa Até crescei a poderosa Podia furar a neve e o gelo E vê-la foi sempre um prazer Era linda, era forte Só como eu pode ser A minha flor mais fina Uma grande obra de arte A minha flor mais fina O seu frio me irá confortar Não sabia que tinha criado a gota de neve? Ninguém sabe disso! É esse o problema! Uma obra-prima seria assim Uma flor mesmo impressionante E em pé sim aplaudia Qualquer um dos melhores governantes E um dia vi e descobri Não tinha uma única flor Nem um caule Nem sementes Jurei e jurei Foi um horror Uma flor que crescesse na neve Uma flor que crescesse na neve Foi para isso que enviaram o jardineiro real de Gelosburgo Oh, ele encontrou, é a verdade E depois roubou-a A minha flor mais fina Tão perfeita para ter A minha flor mais fina Que crime foi acontecer Que crime foi acontecer Que crime foi acontecer A minha flor mais fina Tão perfeita para ter